E aí galera, BT Leza, mais um BT Papo, de novo com essa turma aqui. Aliás, eu não sei qual vídeo vai sair primeiro, mas é, a galera, eu tô aqui com o Saor Lucena, do Evangelho em Questão, Livros, Teologia Reformada, Geolê, que já esteve aqui no canal. É verdade, nós falamos de leitura. Que é o teu perfil ali, né, no YouTube, que você gosta. E Douglas, do Teologueiros, também discutindo Teologia Reformada, falando mal de música que eu gosto, esse tipo de coisa. Nós acabamos de gravar um podcast muito legal, e eu queria trazer isso pro vídeo também, obviamente que a gente não vai poder ficar 40 minutos como ficamos no podcast, mas eu queria que vocês falassem sobre... Só um pouquinho, no vídeo a gente falou sobre a reforma nossa no dia a dia, falamos, né? Falamos no final das contas, né? No final das contas, né? Você no início começou falando sobre como a ideia da reforma foi vista na nossa vida, como foi que a gente conheceu. Isso, tá. E no vídeo que já saiu, ou que vai sair, eu não sei qual vai ser a ordem das batatas aqui, nós falamos como nós tivemos encontro com a reforma protestante, como ela mudou a nossa vida. E eu queria trazer, gente, não, a gente não vai discutir os cinco solas aqui, que seria muito legal, mas eu quero ficar um pouco no Solido Glória, que é um solo que a gente nunca tratou aqui no canal. Já tem um tratando dos quatro primeiros solas. Bom, e aquele vídeo que vocês falaram dos quatro foi muito maneiro. Foi bom. Eu lembro do Alex e do Milho assim em cima. Isso, tá eu e o Mark, né? E o Milho e o Alex em cima, então a gente falou só dos quatro solas. E ficou faltando o Solido Glória, que é justamente o Sola que fala do dia a dia. Claro, todos os solas, eles reverberam no nosso cotidiano. Mas, Saor, como é que tu entende esse Solido Glória para o cotidiano? Cara, a ideia do Solido Glória, ou somente a Deus a glória, ele está totalmente envolvido no nosso dia a dia. Porque a ideia da reforma é, faça tudo para a glória de Deus. Então, isso mostra justamente que a gente não deve buscar glorificar a Deus somente no domingo, somente ali junto dos irmãos na igreja, somente lendo a Bíblia e tal. Mas você glorifica a Deus trabalhando, você glorifica a Deus sendo um bônomo, você glorifica a Deus se alimentando bem, olha só. Ah, então, peraí, vamos mudar o assunto que aí pega. Aí pega. Tomando café. Se bem que... É verdade, glorifica a Deus. Se bem que é assim, ninguém está se alimentando bem aqui no hotel. É, está complicado. Tem uma mosca aqui, sabe que mosca? Para a glória de Deus, né? A mosca existe para a glória de Deus, né? De alguma maneira... Não é fruto do pecado. Não sei, cara. Ela tem o papel no ecossistema. Mas ela glorifica a Deus também. Ela tem o papel no ecossistema, cara. Mas é justamente isso. Inclusive, é uma coisa interessante, até que o Tim Chester e o Michael Riggs falam aqui, que é a questão do redirecionamento das obras, né? Essa questão de... E Douglas, fala para nós essa questão do... Esse papel da reforma, do redirecionamento. Qual é a sacada de Lutero, né? E como isso influencia também. É importante para nós hoje. É, no livro eles vão tratar bastante disso. Ainda mais nesse capítulo de Que Diferença Deus Faz na Segunda-feira de Manhã. De que Lutero, ele tira o peso das obras. Ele também tira um pouco daquele papel de que as obras eram para Deus apenas quando feitas para os clérigos, na igreja, as coisas sacras sendo feitas. Mas ele traz de que a vida do sacerdócio, que somos todos nós sacerdotes, elas reverberam glória para Deus. Tudo que a gente faz é obra de deleite da vida que Deus dá para a gente. Tudo é feito para a glória de Deus. O sacerdócio de Deus glória fala bastante disso. De que não é só as coisas que você faz na igreja. Não é só as coisas que você está fazendo. Tudo está glorificando a Deus. Eu vejo que ele fala o seguinte. Ele pega a ideia do clérigo de que as obras são algo externo, boas obras é algo externo, e transfere para algo interno. O que é que é boa obra? É a questão de tudo que você faz motivado pela fé, buscando agradar a Deus. Então, por isso é que qualquer ação pode glorificar a Deus. Porque não é mais certas ações, mas sim a sua motivação de buscar agradar a Deus e se contando até mesmo a música. Jean-Lé, como é que tu entende essa ideia de Lutero, que reverbera muito Paulo em Efésios, de que nós não somos salvos pelas obras, mas salvos para boas obras? É, esse é um ensino que a gente consegue ver com mais clareza, como você citou em Efésios, capítulo 2, que eu acho excelente aquele texto, que ele começa falando que a salvação é pela fé, para que ninguém se glorie nisso, mas nós somos salvos para andar nas boas obras que Deus já havia planejado para nós. Então, se nós somos salvos, se Deus nos concedeu o dom da salvação, de estarmos com Ele, apenas por graça, se não por mérito, é para isso resultar em boas obras. Então, Deus se agrada que a gente retribua Ele, não como pagar alguma coisa, mas reflita isso, a nossa salvação em boas obras, em um falar piedoso, no amar uns aos outros. É, o amar uns aos outros é o cerno, pelo que eu entendi de Lutero. Porque, assim, eu não vou me salvar fazendo coisas boas. Não, eu sou uma árvore, é o exemplo da árvore, né? Eu sou tornado uma árvore boa, porque eu estou em Cristo, então estou na oliveira verdadeira. E aí, como eu estou nessa árvore boa, eu vou acabar fazendo coisas boas. Porque é natural. E outra, Lutero vai falar, se não me engano, no da vontade cativa, ou, não lembro agora, é cigarro, né? É cigarro. Ou seja, tipo, o cristão, ele não fica perguntando pelas boas obras. Quando ele vê, ele já as fez. E é tudo voltado para o próximo, porque, assim, eu não estou mais preocupado em querer agradar a Deus e, sabe, fazer... Eu gosto muito de uma frase do meu professor de sistemática, né? Eu não procuro fazer, eu não preciso mais fazer atos heróicos para chegar a Deus, né? Chamar o Senhor de Deus. Deus, olha como eu estou entrando, não é de Deus. Mas olha pra mim, meu Senhor. Olha pra mim. Quem está falando de música? Você vai criticar essa música também. Essa bora. É, então, assim, eu não preciso mais fazer atos heróicos para chamar a atenção de Deus. Não, Deus fez atos humanos. Na verdade, a gente nunca precisou, né? E a gente descobre que não precisa. Isso. Tira aquele fardo, né? Nossa, eu contei no podcast, ouça o podcast, que está lá em que quando eu descobri a salvação pela fé, a justificação pela fé, o simiústus F.P.K. por D.Lutero, foi como tirar a culpa, porque eu vim do movimento pentecostal, naquela gangorra soteriológica, né? Que tem mudado, tá, gente? Você que fica acusando o pentecostalismo, se atualizem nas críticas. Mas no meu tempo era muito essa gangorra teológica, eu sei que ainda existe e tal, mas, cara, quando eu entendi que eu sou simultaneamente justo e pecador, nossa, mano, dá um alívio. E até esse teu exemplo no podcast é assim, ó, Jorge, já aconteceu de tu ser acusado injustamente? De alguma situação? E então te acusando, e não sei o que, de repente alguém vem, não, não, gente, não foi o Jaulê que falou isso, não. E tu dá aquela respirada, então, foi o que eu senti. O Chávez se não te chamar de ladrão, 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 ladrãozinho. E ele não é, né? Não foi ele. Então, quando vem alguém e Jesus é o nosso advogado, né, cara? Isso até é muito interessante. Você tira. E isso me fez viver com menos bagagem, porque a gente carrega muita culpa, muita, muito, muito meritocracia. E quando Cristo arranca isso, né, do cristão, a gente pode viver para a glória dele. E aí eu não estou mais querendo me preocupar, porque é uma fé muito mesquinha. Não sei se vocês concordam. Eu estou querendo com as minhas obras, né, jejum, oração, leitura bíblica, que são coisas fundamentais, mas quando eu quero usar isso para tentar agradar Deus, mano, eu perco muita energia em mim mesmo. Até porque você está tentando agradar alguém que é puramente santo. É. Peraí, demônio. Que tipo de obra que a gente pode fazer que poderia ser boa diante dos olhos de Deus, né, cara? É. É até o que ele fala aqui. Ele mostra que Deus, em um certo sentido, ele não precisa das nossas obras de Deus, não precisa de nada além dele mesmo. Ele é suficiente em si mesmo. as boas obras ele vai colocar que é justamente você sendo salvo, você frutifica automaticamente em boas obras, tentando servir ao próximo para a glória de Deus. Então é nesse momento que entram as boas obras aí. Eu queria fazer um gancho, porque esse aspecto de Deus não precisa de nós. Mas ao mesmo tempo, por sua livre vontade, ele escolheu se agradar em nós. Exatamente. Não por causa de nós mesmos, mas porque ele escolheu e isso acontece mediante Cristo. E Deus precisa, gente, olha aqui, olha aqui, Deus precisa de nós para anunciar a sua palavra. Vamos pegar o exemplo da parábola do Rico e do Lázaro. O cara fala assim, pô, deixa eu voltar para falar lá para a galera, pô, que o negócio aqui é quente, não sei o que, é calipso, 24 horas lá e tal. O que acontece? Não, 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 não. Ele já tem, ele já tem lá os promões réis dos profetas, que é a função da igreja agora. O Romanos 10 fala, né, como ouvirão se não há quem pregue e tal. Então, da mesma forma que é interessante mostrar isso aí, Deus não precisa no sentido e, entre aspas, muitas aspas, precisa no outro, porque ele se agrada em usar dos meios. Ele escolheu a vida dessa forma. Ele se tornou humano para usar coisas humanas para salvar a humanidade. Como é que é a frase do Anselmo? Por Deus homem, porque Deus se fez homem. É isso, porque o problema é do homem, mas o homem não pode resolver. Quem pode resolver é somente Deus, mas é o homem que tem problema. Então, Deus se torna homem. E aí resolve o nosso problema. Romanos 5, Irineu... O nosso Redentor precisava ser plenamente homem para nos representar perfeitamente, mas precisava ser plenamente Deus para conseguir exercer poderosa redenção, destruir a morte. Anselmo, né? Anselmo diria, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Olha, exatamente. Mas ainda sobre o sol e o delgórias... Eita! Tô com medo de apanhar aqui. Eu tô achando que daqui a pouco você vai ficar possuído aí, cara. Ah, essa mosca me tira do cérebro. Ela deve ter cagado, hein, cara? É o mojo. A gente falou um pouco aqui de amor ao próximo, mas o amor a Deus certamente é acima de tudo, né? E não é à toa que Jesus diz que... Jesus diz e concorda também quando o fariseu responde que esses dois mandamentos são os maiores mandamentos da lei, né? Amar a Deus... É, resume a lei. Amar a Deus e amar o próximo. Porque, por exemplo, na minha solidão, em algum momento, na minha individualidade, na minha casa, sei lá, porque em algum momento a minha esposa precisou sair ou seja lá o que for, eu não estou, eu posso, de alguma forma, não servir o meu próximo em uma questão específica, mas eu vou estar sempre perante Deus. Exato. onde que eu faça, eu devo fazer em amor a Deus, porque Ele é criador, né? Deus é criador de todas as coisas, eu estou lidando com aquilo que é dEle. Ele é o único que merece todo o amor, né? Exatamente. E, de alguma forma, eu não sou dono daquilo que é meu, né? Eu devo usar para Deus, porque é dEle. E, entre um outro aspecto também, superior, ou não superior, no sentido de fazer no outro, mas que acrescenta isso, Ele é nosso criador, mas também é nosso salvador. Então, em um momento anterior, nós estávamos em pecado, e tudo o que fazíamos, denegria, era ofensivo a Deus. Como trapo de imundícia, né? Como trapo de imundícia, né? Como imundos, e tudo o que a gente tocava era imundo, né? Como aquela moça imunda que cagou em você, né? É mais ou menos assim. Mas agora, em Cristo, nós somos purificados, e agora a gente não só pode, mas deve usar da criação, e tudo isso para a glória de Deus. Isso tem muito a ver com o que o John Piper fala naquele outro livro, Não Desperdice Sua Vida, que é da cultura cristã. Pô, deve ser caro, mas eu quero comprar isso aí. Ah, é frio. Deve estar uns 80 reais. Gente, para encerrar esse papo aqui, eu quero ler um trecho desse livro aqui do Por que a Reforma Ainda é Importante, do Michael Reeves e do Tim Chester. O Tim Chester, o Tim Chester, ele tem um sobre trindade, que é muito bom, dizem. Isso, é o Conhecendo Deus Trino. É. Não você dá a editora fiel. É, não li ainda mais. É o livro, é só citar o gelê. É, é só citar o gelê. Eu quero, vai aparecer na tela aí para vocês, que eu acho que encerra bem o que a gente tem falado aqui. No catolicismo medieval, Deus estava no monastério, e não no mercado. Deus está na missa, e não no lar. Quanto mais se enfatiza o sagrado dos lugares sagrados, menos Deus é fator de vida no cotidiano. Não é que Deus estivesse ausente. Ele ainda estava ali para vê-lo e contar seus pecados. Mas no catolicismo medieval, Deus era uma realidade distante e proibitiva. Ele era acessado, quando muito, pela mediação dos santos. você nunca seria aceitável para ele. E, assim, não pensava, nem desejava aproximar-se dele diretamente. Então é isso, gente. Quarandio, a vida diante de Deus. Você é engenheiro, é engenheiro na presença de Deus, diante de Deus. Você é médico, você é dona de casa, você é dono de mercado, você é empacotador no mercado. É a história do sapateiro, né, amigo Lutero? Como é que é a história do sapateiro? Chega para Lutero, pergunta, como é que eu posso agradar a Deus? Fui convertido agora, e tal. E Lutero diz, faça os melhores sapatos que você consegue fazer e faça com preços justos e, assim, é uma maneira de você servir a Deus e glorificar a Deus. Muito bem, só lhe deu glória, né, Deus faz a diferença também na nossa segunda-feira de manhã. Obrigado, Douglas, do Teologueiros, Geolê do Geolê. Prazer. E o Saor, 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 muito bem. Saor, o nome dele é muito esquisito, gente. E o Saor do Evangelho em questão. Meninas, aliás, você que às vezes não se sente representada com teologia, só com aqueles, mulheres só falam trivialidades, tanto no canal do Geolê quanto no Evangelho em questão, as esposas participam, fazendo entrevistas e tal. Verdade. Então é legal, tem mulheres aí também falando de teologia e não só sobre futilidades e tudo mais. Eu não tenho, mas se você quiser ser um... comenta aí quem quiser ser a parceira do Douglas. Olha aí, parceira em vários sentidos. Gente, um abraço, até o próximo PT Papo. e aí, oi, e aí, oi, 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 Vamos lá.